o o o o o a o o a o o o o o O que é isso? Pou-pou-pou-pou Pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-p E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pau, 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 pau. Ha, 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 ha. Down goes, Sophie. Mew! 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 Can you say meow? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.